Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de setembro. Setembro foi o mês muito, muito, muito bom. Eu consegui ler 11 livros, um pedacinho de outro. E quem viu as leituras de agosto sabe que eu tava lendo a série Mediadora. E os primeiros livros que eu concluí, então, em setembro, foram os quatro de A Mediadora. O primeiro foi A Reunião. Eu adorei ter lido esses livros da Maggie Cabot. Foi o meu primeiro contato com a autora e eu sei que ela tem outras coisas aí, Diário de Princesa, enfim. Mas acho que eu acertei muito em ter começado pela série Mediadora. É super levezinho, é super bonitinho. Enfim, é uma série de fantasia que já foi concluída, enfim. E é muito, muito, muito levezinho e muito legal. Então eu li A Reunião primeiro e aí durante a Maratona do Sem Bienal, que rolou no primeiro final de semana, que tava rolando a bienal do livro, eu acabei concluindo essa série, então, onde eu li A Hora Mais Sombria, Assombrado e concluí com Crepúsculo. Como eu já falei pra vocês, então, foi uma experiência muito legal ter lido. Esses livros, eles têm todos os duzentas e poucas páginas, então, é super rápido de ler. Eu li todos no Kindle, não tenho as edições físicas. Quero adquirir, porque realmente foi uma experiência muito legal ter lido essa série e ter tido o primeiro contato com a Maggie Cabot. Então, é super rapidinho de ler. Eu tava lendo, em média, um livro por dia. Duas horas, duas horas e meia, tu mata um livro, dependendo do teu fluxo de leitura. E como eu leio consideravelmente rápido, foi bem rapidinho, então eu precisei de cinco, quatro, cinco dias. Eu li toda a série, então foi muito legal. Depois eu li Super Nova, O Encantador de Flechas, do Renan Carvalho. Esse livro aqui, eu recebi o segundo, que tá aqui, e aí eu não tinha lido o primeiro ainda, que o Novo Conceito tinha mandado. Em março ainda, eu não tinha lido. Eu achei muito bacana esse livro, eu vou fazer uma resenha dele. Eu tava esperando uma coisa diferente do Renan Carvalho e eu recebi um livro muito bacana. Eu acho que dá pra ver que no início ele tá um pouco inseguro, apresentando as coisas, apresentando os personagens. Mas a história cresce muito no decorrer do livro. E eu acho que o segundo livro vai ser ainda melhor, porque eu consegui ver nesse livro aqui, como a escrita do autor amadureceu durante a construção da história. E eu tô esperando bastante no segundo livro. Eu espero que seja tão bom quanto esse. Eu li esse livro, ele tem umas 300, 400 e poucas páginas. Vamos ver aqui. 440 páginas. Eu li ele em dois dias e eu só não li mais, porque realmente eu não tava com tempo. E vocês me desculpem o barulho, mas os meus vizinhos estão se mudando hoje e tá uma barulheira aqui o dia inteiro, mas é o dia que eu tenho pra gravar. Então desconsiderem os barulhos estranhos que vão aparecer no fundo. E esse então foi o quinto livro que eu li em setembro. Depois, como vocês já viram no meu vídeo de conclusão da leitura de Harry Potter, eu peguei O Enigma do Príncipe. E era a minha intenção só ler esse livro durante setembro. Acabou que eu também li o Relíquias da Morte, porque eu realmente não consegui esperar depois do fim de O Enigma do Príncipe o outro mês. Eu não consegui esperar outubro então pra conseguir ler as Relíquias da Morte. Eu tava louca pra terminar a série. Então lá no meu projeto, na conclusão do projeto, eu falei tudo o que eu pensei sobre esses livros. Ficou um vídeo enorme, mas tá todas as minhas impressões. E então o meu amor por Harry Potter lá no vídeo de conclusão do projeto. Aí, entre os Harry Potters, eu li O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Já saiu a resenha desse livro aqui no canal e tá rolando um sorteio durante o mês de outubro. Então se você quiser ganhar um exemplar de espadachim de carvão, eu vou deixar o link aqui embaixo do post lá no blog que tem o formulário pra preencher. Depois eu peguei o Muito Legal 172 Horas da Lua. Também já saiu uma resenha aqui no canal, um bate-papo. Bem grande também o vídeo. Eu não tava conseguindo resumir meus pensamentos. Tinha muita coisa pra falar. Tá lá o vídeo se você quiser saber o que eu achei dessa história de ficção científica, que é muito, 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 muito bacana. Eu vou deixar o link aqui em cima. Depois eu li Zach Mia, da AJ Betts. Esse livro só tem resenha lá no blog, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Ele é um ciquilite. E eu tava esperando nada desse livro. E eu acabei sendo positivamente surpreendida, porque ao contrário dos livros de ciquilite que a gente tem aí, ou livros de casal, onde a gente tem sempre pessoas fortes, combatendo doenças, aqui a gente tem uma visão um pouco diferente daquela pessoa que não aceitou o que aconteceu com ela e que tá batalhando de uma forma diferente contra essa doença, tentando até evitar a sua chegada. Eu acho que foi um ponto de vista diferente, por exemplo, do que é apresentado em A Culpa é das Estrelas, que a gente tem pessoas muito positivas lutando contra essa doença, e aqui a gente não. A gente tem uma personagem que ela não tá contente com aquilo e ela não tá colaborando pra que aquilo tenha um final feliz. E agora começou a chover... Muito. Depois eu peguei também da Novo Conceito para Continuar, do Felipe Colbert. Ele é autor de Belleville. Eu acho que foi a Belleville do ano passado. E eu achei aquela capa muito bonita e eu tava com... Eu queria ler alguma coisa do autor, e aí essa capa também é muito bonita de lanternas japonesas. Mas esse livro aqui, ele acabou me decepcionando um pouco, porque eu acho que o foco da história, o foco que foi dado pra essa história, podia ter tido um caminho diferente e ele seria mais atrativo. Mas também a resenha desse livro já saiu lá no blog, vai ficar o link aqui embaixo, caso você tenha curiosidade de acompanhar e saber o que eu achei pra continuar. E no finalzinho do mês, eu peguei... Comecei a ler Os Viseráveis, então, o primeiro volume. São 1.200 páginas desse livro aqui. Eu li em setembro 50, mas olha só, já foi um passo. Agora eu já evoluí bastante. Não li bastante. Eu terminei o primeiro... Primeira e a segunda parte... Não, é... Eu terminei o primeiro ato, que é o ato da Fantini. Agora eu vou começar o ato da Cosette. E... Eu vou fazer um vídeo que vai sair, eu acho que na sequência desse aqui, que é o vídeo falando sobre a minha leitura de Os Miseráveis, porque eu resolvi fazer que nem eu fiz com Harry Potter. Acho que vai ser interessante, porque eu vou ficar muito tempo lendo esse livro. Então, acho que é legal compartilhar com vocês as minhas ideias a cada parte, pra que não se perca os meus pensamentos ao longo dessa leitura. Então, eu li, além dos 11 livros que eu mostrei pra vocês, mais 50 páginas de Os Miseráveis. E foram essas, então, as minhas leituras do mês de setembro. Eu li bastante coisa. Outubro não vai ser, assim, tão recheado, porque, como eu falei pra vocês, eu tô lendo Os Miseráveis, e eu quero dar um foco, um gás, assim, pra essa leitura e terminar pelo menos o primeiro livro em outubro e deixar o segundo livro pra novembro, se for o caso. E eu acho que... Não sei se eu vou pegar outras coisas... Gente, agora passou um avião. Sério. Vizinho, chuva, avião. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.